Observa o tamanho desse espaço, esse aqui é o restaurante Forno e Panela que está de braços abertos para receber você, cliente App Shop. Quer almoçar bem? Traga a sua família e os seus amigos aqui, porque você vai ter uma variedade grande de saladas, variedade de pratos quentes, carne, você pode repetir à vontade, são vários tipos, além da sobremesa que você também pode repetir à vontade. Isso tudo, gente, só R$ 12,90 por pessoa, de segunda a sexta-feira, toda quarta e sábado tem feijoada. Quer almoçar muito bem? Então traga a sua família e os seus amigos aqui no restaurante Forno e Panela. Obrigado.